Boa tarde, pessoal. Boa tarde, porque o bom dia já foi faz tempo, né? Eu tô aqui editando o vídeo de hoje. As crianças não foram pra escola, né? Hoje. Então a gente vai passar a tarde toda em casa. A tarde eu quero ver se eu faço alguma atividade, alguma coisa assim com eles. E vou mostrar tudo pra vocês, então acompanhem. Acabei de editar um vídeo e tô com dor de cabeça, porque o meu óculos ficou no carro. Tô sem óculos. Eu precisava comprar, pelo menos assim, um óculos de reserva. Não, eu não tenho problema de visão grave, só que pra ler e pra mexer no computador ou pra assistir televisão que tenha que ler, não tem assim, que tenha que seja legendado, eu preciso do óculos. O que eu tenho mais dificuldade é pra ler mesmo, que as letrinhas elas ficam meio embaralhadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguma coisinha pra gente comer. Porque a Rafaela chegou desde a escola. Oi, minha mãe. Amarra. Amarra? Assim desse tamanhinho? Uhum. Pensem no menino que gosta de balão. O nome dele é Gabriel. É Gabriel. Só não pode pegar os balões e voar, tá? Tá. Porque a mamãe conheceu um padre, não conhecia o padre, né? Mas todo mundo já conheceu, né? Esse padre que voou com os balões e sumiu, nunca mais apareceu. Tá, filho? Por favor, nunca inventa disso na tua vida. Eu nunca vi uma criança que gosta tanto de balão igual o Gabriel. O Gabriel, ele é fissurado por balão e ventilador. Balão e ventilador pra ele são as menores coisas da vida. Eu gosto de 5 Seconds of Summer. 5 Seconds of Summer. É como se fosse uma banda. Mas o Mãe de Spence, Kelly Jobe e Hillsong e daquelas músicas eletrônicas da Hillsong. E também gosto de... E também gosto de... De... Minissérie Zoo também. Falou que você gostou de ser um clipe? É da música The Fox. Que eu e a minha... The Fox eu não da música. É bem engraçado. Tô achando o bico. É que eu e uma amiga minha, eu e a Adele, a gente acha o bico dessa música. Porque eu fiquei com essa música na cabeça faz tempo, assim. Daí ela falou... Ah, minha irmã vira escutando essa música. Daí eu quero que a minha reagem foi. Tá bom, gente. Ai, ai. Vamos lá. Reagi ao clipe que a Rafa falou. Deixar. Eu acho que eu ia falar de sua idade. Que banda que é isso? É uma banda... Não sei, eu gostei da música. Tu gosta dessa banda? Não, eu não sei de quem é a música. Estou sem a música. Muitas pessoas sabem a música, mas sabem de onde vem. Oi. O que é o chão? É belichota. Pausa pro cafezinho, né, Helena? Ei? Tomar um cafezinho? Faz tempo que eu não tomo café. Eu tô tomando... Ativem, eu já tenho tomado só chá e água. Chá e água. Aí, café, eu tô tomando o quê? Umas duas, três vezes por semana só. Mas faz falta. Eu sinto falta do café. Se bem que o meu café é quase um chá-fé, né? Porque eu faço café bem fraquinho, bem ralinho, assim. Dá até pra ver o fundo. Tem que ficar junto. Deixa a Helena te dar um... A Helena queria dar um beijo no Gabriel. O Gabriel não deixou. Não deixou. Ó, Gabriel. Eu sou princesa. Eu sou princesa? É. E você também é princesa? É. A Helena foi bem mais francesa. E eu sou tua mãe? Não. Você é a princesa. Eu não sou tua mãe? Não. Você é a princesa. O cabelo caiu. O teu cabelo caiu? Deixa eu ver. Não é um pelinho de gato? Não é. Desencosta um pouquinho do sofá pra mamãe pentear teu cabelo. Vamos pentear assim, ó. Igual... Igual um senhorzinho. Senhor? Igual um senhor. Sim, ó. Por quê? Não quer igual o senhor? Tá. Vamos pentear então. Igual um jovem. Assim. Tu gosta, né? De arrepiadinho, né? Tu gosta assim, né? Arrepiadinho pra cima, né? Tu acha bonitinho, né? Assim. Bonito. Ó, Gabriel. O que que tu falou pra mamãe? Mata. Tu falou que tu é príncipe, né? Não é príncipe. O que que tu é, então? Gabriel. O Gabriel falou que não é menino nem príncipe. Ele é Gabriel. Tu é o cara. Tu é o cara? Não. O que que tu é, então? Gabriel. Gabriel. Tá. Tu é o Gabriel ou o príncipe? Não. Não? Príncipe é um menino bonito? Não. Tu não quer assim? Eu sou o príncipe. Tu não é, príncipe? Tu é sim, tu é meu príncipe. Não sou. É meu gatinho. É meu gatinho. Eu sou gatinho. Tu é gatinho, né? Gatinho tu é, né? Faz bichinho. Não. Tu é gatinho? Não. Gatinho ele é. E a Helena é gatinha, né? Helena, pode? Tá? Não. Pode tu sim, assim? Não. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, o seu bicho, que assistiu o seu bicho. Beijo. Tchau.